Música A Universidade de Brasília recebe o sexto encontro de pesquisadores nacionais e estrangeiros sobre a teoria de Li. A ideia do Congresso é fortalecer as colaborações entre estudantes, pesquisadores e líderes na área. Estamos aqui com o professor Lucas Seco, do Departamento de Matemática, que vai falar um pouco mais sobre o evento. Tudo bem, Lucas. Quais serão os temas abordados aqui no encontro? Os temas vão gerar em torno de geometria, topologia, dinâmica, controle, as suas relações com a teoria de Li e suas aplicações. E quem é que pode participar e como fazer as inscrições? É um evento bem aberto, tem mini curso para estudantes de graduação, mini curso para estudantes de pós, pesquisadores, além das palestras, as sessões plenárias. E quem quiser participar, pode se inscrever no site, que está disponível no site da Matemática, dentro da sessão de eventos. O site da Matemática é www.mate.unb.br. Lá dentro, na sessão de eventos, você encontra o link para a inscrição da nossa escola. Muito obrigado, professor. Vale lembrar que o Congresso vai de 5 a 8 de agosto. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação. Obrigado.